Música 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 Amém. 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 O nome do mestre, eu amo tudo. Quando quebra-me, você vai se descender. Quando quebra-me, você vai se arrumar. Fazer o tempo que me manda. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Isso mesmo. Obrigado. Mabou-se? Pegou? Nosso estás. Me soinou, o que? Me soinou antes! Me soinou antes! Me soinou antes, me soinou antes! Vla de Vladimir! Vla de Vladimir prétere. E eu vou ganhar me soinou antes! Tokenabino, me soinou antes! Me soinou antes! Me soinou antes! Me soinou antes! Peco! Peco! Seacret! Echare para! Peco! Peco! Pai Kô! Pai Kô! Pai Kô! Pai Kô! Pai Kô! Pai Kô! Mabora Maghazipanang Jadalississou Merti, Matumbo Lira, Yapua, Mantzapso, Shalom! Eibô! Paiibi! Mabogone Bissu! Mabogone Bé! Mabogone Sima! Ale, blokale Lofito! Mabogone Bé! Mabogone Bé! Mabogone Bé! Mabogone Bé! voteIni na komprondrg? Mabogone Bé! como todos os Tanãs que podem ser assustadas, sem achar o volume, que não compreva a rango. Mas o que deverá passar no lugar... a tombo de volta... o que é todo esse país... A Mvodjozono, o Florizof. A Mvodjozono, o Florizof, Tienes e todos os nossos filhos, eu não soumai porto a direção! A Mvodjozono, o Florizof, Música 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 Enhane, honra, lelo, na mão presença. M. Vladimir, devica entender a realidade, e dizer que vinha para poder. Então, no sábado morrer, hoje, no dia, no dia, no dia, no dia. Lá você, Vamos, 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 vamos! Não vai ficar aqui. Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos. Amém. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 TOLE quarto-bite TOLEZ原la Fquela Deuxième tous deuxième tous deuxième tous courtyard Alguém, alguém. Coit direct, coit direct. Fede de vos coqas do Télé Congo é comisión Bala Minéni. Prólogagem. Deuxième tour, Télé Congo é o primeiro turno. Tô, eu passo igual a 10 dias. Dê confertat, dê confertat. Voilà. Dê confertat, dê confertat. O que ele diz para mim, a palavra de Deus O que vão dizer com Deus? Deu gritos, deu gritos... Tudo bem! Tudo bem, depois? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Amém! Associem, os animadores. Oh, espera. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos.